Música Fala galera do bem, bem vindos a mais um vídeo aqui da Mente Binária Eu sou o Fernando Mercês, diretor executivo da Mente Binária, que agora é uma ONG Se você não viu, vejo o vídeo anterior E eu tô aqui pra fazer uma coisa que eu falei num vídeo anterior também Que é o seguinte, a gente iniciou o processo de tradução Do Manual da Linguagem que nos tem, uma introdução e referência Escrito pelo Stallman e pelo pessoal da Free Software Foundation Na verdade é o Stallman, esse Travis e o Nelson São três pessoas aí que trabalharam nesse livro em inglês e a gente tá traduzindo E eu falei pra vocês que nós iríamos publicar um vídeo para cada capítulo traduzido Como eu já traduzi o primeiro, que é esse capítulo aqui inteiro Eu vou passar por ele Assim, se você leu e teve alguma dúvida, pode ser que a sua dúvida seja respondida aqui Se você não leu, pause esse vídeo e vai ler, porque é muito importante aprender C Você sabe disso Se você não sabe disso, veja o outro vídeo Então vamos lá O primeiro exemplo, o capítulo começa assim E ele fala que nesse capítulo ele apresenta o código-fonte de um programa em ser muito simples Eu já discordo, eu já não acho tão simples, mas enfim Para eles é simples E ele fala que, bom, aqui tem um detalhe que ele fala que tá apresentando código com fonte de largura fixa Eu traduzi, tô usando o gitbook, também é uma fonte de largura fixa Então, o que significa que cada caractere ocupa o mesmo espaço Qualquer caractere ocupa o mesmo espaço Então isso é legal, porque as fontes mais estilizadas para texto comum e não para código Elas ocupam espaços diferentes Cada caractere pode ocupar um espaço diferente O maiúsculo, por exemplo, pode ocupar mais espaço na tela que o minúsculo, por exemplo Enfim E o texto avisa que Essa é a maneira como apareceria no editor de textos como o GNU Emacs GNU Emacs é um editor de texto muito comum Desenvolvido pela mesma galera da Microsoft Foundation, do projeto GNU Eu confesso que eu não uso Eu uso mais o VI, o VIN, na verdade Nem que eu uso mais, eu uso o VIN e o Visual Studio Code Mas quem usa o GNU Emacs, beleza Aqui eles deram um pouco de jabá do editor de texto Que é bastante poderoso, eu sempre ouço falar muito bem Mas não trabalho com ele De qualquer forma, isso é só um aviso Vamos para Fibonacci Recursiva Bom, aqui o texto já diz Para introduzir os conceitos mais básicos de C Vamos olhar um código que implementa uma função matemática simples Que faz cálculos com números inteiros Essa sequência de Fibonacci Ela tem essa seguinte propriedade Cada número da sequência é a soma dos dois números anteriores Então aqui, começando em um O próximo é um mesmo O próximo já é um mais um que é dois O próximo já é dois mais um que é três O próximo já é três mais dois que é cinco E assim vai Então essa é a sequência Uma sequência que você pode calcular Números até não aguentar mais E aqui, isso é uma propriedade matemática dessa sequência Então ele quer fazer um programa em C Que, no caso uma função em C Que resolva esse problema Que calcule esses números E aí ele escreve aqui O cabeçalho da função e o corpo dela E ele já Já Eles, os autores Já adiantam aqui Que esse exemplo ilustra vários recursos da linguagem C E é verdade Então a definição de uma função E lembrando que quando você tem aqui Veja a definição de funções Isso aqui ainda não está linkado Porque a tradução ainda não existe Depois que a tradução existir Isso aqui vai estar linkado Eu vou fazer esse trabalho Um parâmetro de função N Que é o parâmetro que a função recebe aqui Referenciado com a variável N Aí aqui dentro Do corpo da função E mais o que? A definição de funções é parâmetros Beleza Aritmética, claro Aqui tem uma subtração Aqui tem outra subtração E aqui tem uma adição Então tem uma aritmética Que é um recurso da linguagem C Que ele está mostrando Comparações numéricas Então aqui tem um operador De comparação Menor ou igual A 2 Se N for menor ou igual a 2 Executa isso aqui O próprio condicional também é Um recurso que está sendo mostrado Constantes inteiras Escritas na base 10 Perceba que Os autores são bastante técnicos Então aqui por exemplo 1, 2, 1, 2 Esses números que estão em amarelinho Eles fazem questão de dizer Que estão escritos na base 10 Porque C suporta você escrever Em outras bases também Octal, binário, hexadecimal Mas o que? A chamada de função em si E a fib chama uma função No caso é a função Ela chama ela mesma E isso já é um outro recurso Que é a recursividade Comentários C suporta dois tipos de comentários Com barra, barra Duas barras E também esse com barra asterisco Para abrir E asterisco, barra para fechar Os comandos return e if else Que o if else implementa condicional O return encerra uma função E retorna um valor opcionalmente E a recursão Que é o que eu comentei O fato dessa função Fib Chamar ela mesma É um recurso chamado de recursão Que é permitido na linguagem C Ele não explica nenhum dos conceitos agora Nesse momento aqui Mas ele vai um por um No próximo Então primeiro explica o cabeçalho da função O que é o cabeçalho da função Basicamente o tipo de retorno O nome dela Os parâmetros que ela recebe Fechou o parênteses Acabou Esse é o cabeçalho da função E ele explica que nesse caso aqui Essa é uma função Que retorna um tipo inteiro E que o nome dela é fib E ela recebe um valor do tipo inteiro Então ela recebe um número Faz alguma coisa E retorna um outro número Ambos do tipo int Que é o tipo inteiro O corpo da função É o que vem depois Entre as chaves Basicamente começa com uma chave Abrindo e fecha com outra chave E aí pode ter zero O que faria uma função Que não faz nada Ou mais comandos e declarações Zero ou mais Então aqui Ele fala do que tem No corpo da função Aí ele fala do comando return Como eu falei antes Faz a função retornar imediatamente E se você tiver dúvida Pode fazer um comentário Nesse vídeo aqui Que depois a gente volta aqui E responde Tá? E ele diz que o seguinte Ele poderia fazer isso aqui O return1 Que na verdade Tá lá no início Dentro do if E depois tem o return Qualquer valor pode ser colocado Aqui à direita Inclusive uma expressão Isso aqui é uma expressão Que vai causar Essa subtração aqui A ocorrer primeiro Depois essa chamada de função Com o valor resultante Dessa subtração Depois essa subtração Aí de novo A chamada de função Depois a soma Dos dois resultados E por fim O return Vai retornar Seja lá o que vier É Na sequência Ele já introduz Um condicional Que é o if else Então o que Basicamente é If O que vem depois do if Se for verdadeiro Em c Se isso for avaliado Como não sendo zero Ou se for verdadeiro Ele executa Um comando Se for verdadeiro Do contrário Ele vai executar O comando Se essa condição Aqui For falsa Então se essa condição For verdadeira Vem pra cá Se for falsa Vem pra cá Essa é a ideia Do if E else Claro que Se você já Programa um em c Ou em outra linguagem Você sabe que pode Colocar mais comandos Aqui dentro Mas em c Você vai precisar Abrir uma chave Pra criar um bloco De comandos Porque o if Só executa o que vem Imediatamente depois dele Se for um bloco Aí sim Vai Executar o bloco Inteiro Não basta ver Esse vídeo Tá gente Tem que ler Esse livro E fazer os seus próprios testes Estudar Compilar esse código E trabalhar com ele Beleza? Legal E aqui tem mais Uma Um detalhe Que ele mostra aqui Se o resultado For muito grande Pra caber no int Tem um limite Do que o int Pode Armazenar Nesse caso aqui O defib 47 É um resultado Muito grande A operação de adição Ao tentar somar 46 e 45 Não consegue produzir O resultado correto Isso é chamado De estouro de inteiro O integer overflow Em inglês Eu fui questão De colocar Não só em português Aqui Mas também O termo em inglês Porque você vai encontrar Muitos textos Inclusive em português De pesquisadores E programadores E programadoras E pesquisadoras Chamando de integer overflow Ou overflow De inteiros Enfim Misturando aí Os idiomas Isso é bem comum Na sequência Ele já entra em pilha E estouro de pilha Olha como esse livro Começa Esse é o primeiro capítulo Recursividade E tal Depois Fala em estouro de inteiro Depois em estouro de pilha E os autores Explicam Que as funções Utilizam A pilha Pra passagem De argumentos E tal E o tamanho Dessa pilha É uma área De memória Que é limitada Então se houver Muitas chamadas Recursivas Por exemplo Ou muitas chamadas De função Aninhadas Pode ocorrer Um estouro De pilha E nesse caso Aqui Os autores Falam Que Eles escreveram Aqui um programa Pequenininho Que vai chamar Essa função Aqui N vezes N vezes Vai ficar Chamando Essa função Quantas vezes Você Passar Aqui o N E aí Os autores Explicam Que com um laptop Específico Que eles estavam Rodando E tal Essa distribuição No Linux De New Sense Plá 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 Configuração padrão Foram 261 A 1906 Chamadas Aninhadas Para essa função E aí A pilha estourou Eu testei Com o Windows 11 Visual Studio 2022 Que era a máquina Que eu tinha acesso Quando eu comecei Essa tradução E a pilha estourou Com somente 4023 chamadas Estadinho Do Windows Ou seja Com o fio stack 4024 Já estourou A função A diferença Para o Linux Foram 161 mil Claro que deve ter Jeito de Melhorar isso Mas não precisei Na sequência A próxima sessão Fala da Fibonacci Iterativa Qual que é a diferença A Fibonacci recursiva Chama a si mesmo A Fibonacci A si mesma A Fibonacci Iterativa Ou seja Essa função Fibonacci Essa implementação Da sequência De Fibonacci Em C Ela não é recursiva Ela é iterativa Ou seja Ela usa um laço Comumente chamado Aqui no Brasil E fora Como um loop Então fora Que esse comando For implementa Um loop Ou um laço Como provavelmente Seu professor E professora Ou professora Da faculdade Te ensinou Ou te ensinará Vai chamar de laço Na prática Você chama muito De loop A galera usa muito Isso no Brasil Mesmo falando Em português É a velha mistura Dos idiomas Que eu falei Anteriormente E aqui Por exemplo O fora É o mesmo caso Do if Ele executa Só o próximo Comando Mas como o próximo Comando Aqui na verdade É comentário Comentário E aqui Abriu um bloco Então todo Esse bloco Vai ser executado Dentro Desse laço Desse loop Do for Todo o bloco Ok Então esse Essa linha Essa linha E essa linha As outras São comentários E são ignoradas Pelo compilador Mas Essas três Vão Acontecer E aí tem A implementação Dessa função De forma Interativa Com um laço Ao invés De recursão O que normalmente É o que você vai encontrar Recursão Eu não acho tão comum Pelo menos Nos softwares Que eu vejo Mas talvez Em áreas Mais científicas Seja mais comum Bom E essa função É mais rápida Inclusive Do que anterior Ele comenta Aqui Aí ele fala Que os novos Recursos Adicionais Que estão sendo Apresentados Nesse momento São os blocos Internos Então no caso Aqui Abre chaves Fecha chaves Tá vendo É um bloco Dentro de uma função A função Fecha aqui E abre aqui E dentro dela Tem um bloco Que está Aninhado Ao for Esses espaços Aqui É uma opção De quem programa Fazer E tal Você pode encontrar Essas chaves Aqui Ou aqui Logo embaixo Alinhado Aqui com For E na maneira Deles De organizar O código fonte Está um pouquinho Mais pra frente Dois espacinhos Pra frente A abertura Das chaves Mas Isso já deixa Claro Que está Dentro desse bloco Aqui Mas essas questões Estéticas São opcionais São opções Que cada um faz A declaração De variáveis locais É introduzida também Então as variáveis Último Anterior I E próximo São todas Variáveis locais E ele explica Tipo o nome da variável A maneira de você Declarar uma variável Por exemplo Inti Declara a variável I Como sendo do tipo Inteiro Mas você também Pode inicializar Essa variável Já com o valor Declara E inicializa Então nesse caso Aqui o int Último Igual a 1 Declara a variável Cria ela E também Já adiciona O valor 1 Nela Esse igual É um operador De atribuição Então em C A gente está dizendo Que o igual É um operador De atribuição Um igual só Isoladamente Se fossem dois iguais Seria uma comparação E aqui Do inglês Que ele chama De expression commands Em português Seria mais expressões Diretamente Mas eu quis manter A parte de comandos De expressão Só para dar uma ideia Porque uma expressão Ela é um comando Também É um comando Que é uma expressão Ao invés de ser Um comando em si Tipo return Return não é uma expressão Agora return 1 mais 1 Por exemplo 1 mais 1 É uma expressão Enfim Então ele Ele fala lá Um comando Uma expressão É seguida por ponto e vírgula De um ponto e vírgula Isso computa o valor De uma expressão E na sequência ignora esse valor Como assim? Olha Imagina isso aqui Ah ele já explica Aqui embaixo O operador de Isso aqui por exemplo I mais 1 Se eu botar aqui Um ponto e vírgula E calcular isso Se eu não tivesse Essa parte da esquerda Só I mais 1 Ele vai fazer I mais 1 E vai ignorar o resultado Mas eu estou atribuindo O resultado de I mais 1 A variável I Então aqui Nessa Nessa expressão Eu tenho Eu aproveito o resultado De I mais 1 Mas eu poderia não aproveitar Na sequência ele fala do for Que é o comando que implementa o laço Espero que você tenha lido Basicamente ele vai executar isso daqui Até que essa condição Seja falsa Então enquanto essa condição For verdadeira Isso aqui O corpo é Executado Então ele serve para repetir O código vem para cá e volta Vem para cá e volta Para a comparação Vem para cá e volta Para a comparação Começa por aqui Primeiro inicializa Depois compara Aí executa E por fim Nesse caso aqui Incrementa o valor de I Aí volta Para a comparação Nunca mais volta aqui Na inicialização Compara Executa o corpo E volta Para incrementar I Compara Executa o corpo Volta para incrementar I Compara Se der falso Pula Vai embora E vem Sai do loop Que a gente chama de sair do loop Então Esse é o for E acabou O próximo capítulo É um programa completo Onde ele apresenta Mais do que uma função Aqui é só uma função No próximo capítulo Ele fala mais Sobre um programa completo É isso Basicamente Só passando aqui Sobre o que o livro fala Espero ter sanado Algumas dúvidas Se não sanei A sua dúvida Coloca aí Nos comentários Que a gente Todo mundo ajuda Não somente eu Beleza? Espero que você curta Até a próxima Então Na próxima Eu vou traduzir O próximo capítulo Que eu acho que ainda não acabei Mas o próximo capítulo Chamado um programa completo Estará aqui Completamente traduzido Tá No próximo vídeo Daqui a 15 dias Beleza? Um abraço então Até a próxima E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau